E aí, estamos aí acompanhando esse momento agora. Então, você tá perdendo a novela hoje. Perdi a novelinha. Caramba, desculpa, Laurinha. Mas depois você vai assistir no... Eu assisto no Globoplay. Assisto lá a minha novelinha. Aqui é Tim Manu. Mas você é noveleira? Justiça for Manu. Sempre foi noveleira? Você sempre foi noveleira? Sempre. Qual foi a novela? Porque eu não fazia nada à vida, né? Eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Eu ficava em casa vendo TV. E sua família, sua tia, gostava de ver sempre a novela? Eu ficava lá as duas, vendo TV, vendo a novelinha. O horário, né? Parece que bate o reloginho. Seis horas. Hora da novela. Sei o horário por causa da novela. Tia, que horas são? Ah, tá passando tal novela. Ah, então eu sei que é sete e meia. É verdade. Tem essa. Qual novela tá passando, já sei qual que horas são. Muita pessoa solitária fala isso, gente. É assim que eu sei o meu dia. Você agora é rica? Empresário. Continua solitária, se o meu ex quiser voltar comigo. Milionária solitária. Defante? Não. Coitado. Diogo Defante? Não é? Coitado dele. Ele é apaixonado por você, o Defante. Coitado do Defante. Coitado, você diz coitado? Você é crush dele, é isso? É. Ele tava me zoando. Tava nada. Tava tirando uma com a minha cara. Será? A voz foi perfeita agora. É. A voz veio. Quando eu fiquei indignada com algo. Será que ele tava zoando? Tava. Você quer que a gente faça esse copido pra você, não? Não. A gente faz esse copido? Ainda gosto do meu ex. É o quê? Ainda gosto do meu ex. Ah, você gosta... Faz tempo que é ex? Que eu gosto dele. Não, faz tempo que ele é ex? Faz! Muito tempo? Dois anos. E você ainda gosta dele? Ah, não. Laura, tá proibido. Tá amarrado. Não. Não pode. Eu preciso de terapia. Cheia de luz pra lavar. Olha aí. Humor. Isso foi engraçado. Humor, piadas. Isso foi engraçado. Mas você faz terapia, não faz não? Eu faço. Graças a Deus, eu faço terapia. Toda semaninha? Graças a Deus. Eu amo minha terapia. E ajudou muito? Nossa Senhora. Você comentou agora uma frase que eu fiquei curiosa. Você falou assim, a galera gostava quando eu tava bem. É. Pra fazer os vídeos. Você não faz mais esse tipo de conteúdo? Você não tá muito boa pra fazer? Não, é que eu não sei se eu era mais perturbada e agora eu tô saudável. Ou se eu tô muito perturbada agora e eu era saudável. Eu acho que eu tô muito saudável agora e eu era muito perturbada antigamente. Uhum. Porque troca remédio, muda outra coisa, não sei o que, mudei de psicóloga naquela época. Aí confunde tudo, aí você fica meio bublé das ideias. Aí... Eu lembrando assim, eu tava meio surtada das ideias que eu tava trabalhando. E eu acho que eu tava faltando da terapia pra trabalhar. Então, eu devia tá meio bublé das ideias e tá curtindo a vibe ruim. Na minha cabeça. Uhum. Bad vibe. Bad vibe, total. É, daí agora tá tudo certo. Você voltou a fazer? Voltei. O remédio ok? Não, tipo, é que é assim, né? O Celebro acostuma com remédio. Aí dura seis meses, você tá boa. Aí você fica ruim um mês, aí depois seis meses. Aí um mês você fica boa, troca o remédio, troca o remédio, troca o remédio, troca o remédio. Aí eu não tenho como saber, tipo, se é contínuo ou não. É só você continuar tomando. Plim! É isso. É que eu ia perguntar, remédio pra quê? Mas eu não quero entrar muito, invadir sua vida pessoal, sabe? Não, eu tomo remédio pra borderline e pra depressão. Você tem a síndrome de borderline? Tenho. É. Tenho. É aquela igual a menina da fazenda? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. A Raíssa, né? A Raíssa, é. Barbosa. Você fica doidona. Eu tenho muito isso. De personalidade? Não, é de emoção. Você fica muito feliz, muito triste, eufórica, muito louca, muito raivosa. Você não fica normal. Você fica instável. Muito. Mas você diz assim, sem motivo ou com motivo, mas aí é potencializado a reação? Ah, eu não sei o das outras pessoas, mas pra mim é tipo assim, eu saio daqui, mano, elas não gostaram de mim, elas me odeiam, 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 e eu não consigo mudar a frequência e eu começo a cutucar o dedo, eu começo a ficar muito louca e chorar muito e não conseguir parar de pensar nisso e ter que ligar pra minha psicóloga. E tipo, sendo que a gente tá tranquila aqui. Sim. Só que eu não consigo raciocinar na hora, tipo, porque eu fico emoção de rejeição, sabe? Sempre essa sensação de rejeição. Ah, eu tenho muito disso. Por causa do meu pai. Pai, obrigada pelos traumas. Eu tô rindo pelos memes, tá? Não é pela situação. Pode rir, pode rir. Entendi. É muito louco. E você descobriu quando que você tinha isso? Quando eu tinha 19 anos, que eu fui no psiquiatra pela primeira vez. Até então você não sabia por que que acontecia isso. Eu achava que eu era... Na verdade, eu não tinha nem consciência que eu tava mal. Não, não, eu tinha consciência, mas eu ficava tipo... E que começou a piorar dos meus 16 pros meus 19. Porque eu tinha depressão desde os 12, mas aí eu me achava só triste. Aí com 16, começou a piorar muito. Mas eu assim, eu não vou me tratar. Porque assim... Pode falar assunto não, né? Pode. Porque assim, eu tinha um plano na minha cabeça Que eu não precisava me tratar Porque eu ia chegar numa certa idade Que era muito bizarro, que é a idade que eu tenho hoje Que é 21 anos e eu ia me matar Não tinha tipo, total certeza Eu tava tudo planejado Aí com 19 anos, quando eu fiz 19 anos Eu comecei a duvidar dessa ideia Eu falei tipo... Foi Deus na minha vida? Eu comecei a ficar tipo... Há anos eu penso nisso, será que tem algo de errado comigo? Porque eu acho que as pessoas não pensam assim na cabeça dela Porque eu sou muito quieta Tipo, eu não conversava dos meus sentimentos Que nem aqui, eu nunca faria isso na vida Eu achava que as pessoas pensavam igual a mim Tipo, que a vida é uma bosta Eu não imaginava que as pessoas eram felizes Aqui a gente já comeu É seu, Bruno Desculpa É da Letícia? É da Letícia Ah, então tá bom Então eu não sabia que as pessoas pensavam diferente de mim Eu não falava com ninguém Com ninguém, ninguém Nem que a minha única amiga não falava as coisas que eu pensava Não falava com a minha tia Não falava com ninguém Aí... Nem na internet Nem na internet, não Nem escrevia, nem nada Aí... Era com 21 anos eu ia me matar Então eu ficava tipo, não Vou viver até 21 Fazer de tal jeito Aí com 19 anos eu falei Cara, isso não é normal Isso não é normal Começou a me dar um desespero Eu falei, isso não é normal Foi a primeira vez em muito tempo Que eu tive um acorda pra vida, sabe? Porque eu ficava meio em transe Assim Eu falei, isso não é normal Isso não é normal Aí eu joguei no Google Mulher do Google, desculpa Eu me lembro desse momento Eu joguei no Google Psiquiatra Aí apareceu o primeiro nome do psiquiatra Do Dr. Sérgio Aí eu liguei Eu queria marcar Eu não sabia como é que funcionava As coisas de psiquiatra Eu não fazia a menor... Eu não sabia nem que tinha SUS Coisas de saúde É... Tratamento psicológico de graça Eu não sabia disso Aí eu só digitei... Eu não tinha dinheiro Mas tipo, eu tirei dinheiro da bunda Aí eu fui lá Tremendo Eu falei tudo que eu passava Ele falou, ah, você tem borderline Em depressão profunda Aí eu falei O que que é isso? Aí ele passou os remédios lá Mandou fazer terapia Aí Completei 21 anos Não tenho mais planos De fazer isso Estou super bem Em relação a isso Que bom, cara Mas Era isso que eu pensava E é muito estranho Pensar que eu pensava assim Você acha que o... As pessoas na internet A carreira que você construiu Assim Na internet Te ajudou a ter um outro plano de vida? A ter uma outra visão? Não do que... Tipo assim Eu posso fazer uma outra coisa Eu posso tornar a vida Que é um saco Menos saco Posso ser sincera? Não Não? Não Foi remédio e psicóloga Não, ok Claro, óbvio Mas eu digo assim Isso te deu uma motivação pessoal Eu quero dizer Porque você disse que você ficava muito... Sem saber o que fazer Away, assim, da vida Não Porque antes Eu tava trabalhando no supermercado De promotor de venda Ah, você era promotor do supermercado? É Com microfone e tudo, não? Não Eu só ficava impulsionando venda de produto Uhum Então, tipo Ganhava pouquíssimo Ganhava uma merda Ficava 10 horas de pé Mas, tipo assim Eu falei Posso ficar fazendo... Porque eu não tinha talento Eu não tô uma pessoa que tem talento Que tem alguma coisa, assim Ah, ela sabe Você é boa em conta Não Eu sou péssima em conta Então, eu falei Ah Também era ruim vendendo Mas Minha chefe gostava de mim Então eu falei Eu posso fazer isso aqui Pelo resto da minha vida Foi a época que eu comecei a, tipo Remédio tava bom Aí que eu falei Não, quer saber? Dá pra fazer isso É meio ruim Mas dá pra fazer isso Pelo resto da vida Porque eu sou muito assim Não quero dar uma de humildona, assim Mas eu sou meio assim Acho que tantos anos de depressão Tipo, qualquer coisa pra mim tá bom Sabe? Eu nunca tive sonho Uma vez eu falei um negócio assim Zoando Quer dizer, falando sério Mas o povo achou que era zoeira Qual é o seu sonho? Realizar meu sonho Ter um sonho Porque eu sou tipo assim Tá bom isso aqui pra mim Fazer isso aqui pro resto da vida Acho que triste Tantos anos Qualquer migalha tá bom E o que é bom? Porque antes nem isso bastava Sim Então Mas não acho que Ajudou muito não Nem a questão financeira Ter melhorado Ah, não É porque assim Eu nunca Quis Tantando depressão Eu não queria gastar dinheiro Nada Eu cheguei a tão fundo Numa depressão Que comida não tinha mais gosto Muito Muito triste Assim Nada te alegrava Assim Nem comida Sabe? Comida não tinha mais gosto Foi horrível Aí Então assim Qualquer coisa pra mim tá bom Tipo De dinheiro Ganhava 500 reais Como promotor de vendas É Pra mim tava bom Não tinha vontade De comprar nada Uma roupa bonita Tipo Hoje eu até tenho Porque hoje eu tô bem boa Mas principalmente no começo Até quando começou A ganhar dinheiro na internet Eu não gastava Agora que eu gasto Gaste a Deus Mas Eu não gastava Porque eu ficava tipo Nossa Eu lembro que eu chorava Pra mãe da minha amiga Falava Por que isso tá acontecendo comigo Eu nunca quis isso Porque assim Vamos ser sinceros Tem umas públicas Que paga bem Aí você fala Mano Por que tão me pagando bem Eu tô uma bosta Eu chorava Eu falava Tem gente Passando fome E eu aqui ganhando esse dinheiro O mundo é cruel O mundo é um lixo Foi difícil pra mim Porque não é meu mundo Eu ganhava 500 reais Achava que Pô Salariada E ficava 10 horas de pé Eu achava que eu tava salariada Sou Sou luxo Sou top da cadeia alimentar Aí você vai pro mundo Que você ganha 8 mil Pra postar com a Twitch Você fica Cara Isso não é justo Aí é até um negócio Que mexe ainda com a minha cabeça Assim que eu faço terapia Que Ai Porque você faz tal tipo de conteúdo Você bosta cara na internet Não sei o que Você tem que Não querendo dar uma de humildona É um negócio que mexe Assim com a minha cabeça Que eu fico tipo Mano Porque eu passei Não passei necessidade Mas eu passei por coisa Que eu fico tipo 8 mil na época Eu tinha resolvido muita coisa Aí tipo Não sei se Às vezes parece Outro dia eu falei Parece uma piada de Deus Porque na época Que eu precisei Muito não tinha Agora que eu passei Pelo problema Tem de sobra Tipo É difícil pra mim Porque Não querendo julgar Deus Falar mal de Deus Mas é um jeito de falar Piada de Deus Assim tipo Azar Meio irônico Meio irônico Meio irônico Tipo Dinheiro bom Na hora errada É isso que mexe Às vezes com a minha cabeça Porque eu fico Meio conformada Sabe Não, mas na verdade Você foi forte Para aguentar A sua aprovação E aí Se tivesse vindo Daquele momento Talvez você não tivesse Crescido E entendido muito O valor que a coisa tem hoje Você valoriza Foi uma aprovação Foi uma aprovação muito forte Acho que não é justo Falar Porque foi uma aprovação Muito assim Sério Vi coisa que Muito ruim Que criança assim Não devia ver Então eu não acho que Já chegaram para mim Uma parente minha Chegou para mim E falou Ah, isso é Deus te recompensando Eu falei Não vale a pena Preferia que não Então Porque tem coisa que Criança Eu acho que assim Mexe com o ser humano Mexe com o ser humano Mas não mexe com criança Se é animal E sabe E Com a terapia A gente faz muito isso A sua criança interior Cuida da sua criança E eu fico Cara, como é que pessoas Fizeram coisa com criança Que no caso era eu E continuam vivendo Tipo, tranquila Olham na minha cara Sabe Eu fico muito Conformada com isso Mexer com criança E animal Uma coisa que se fazer Então, tipo Eu não acho que Se Eu acho que tipo É porque eu sou Tenho um certo Um leve senso de humor Deu certo Sorte Eu prefiro pensar assim Do que pensar Não, é Deus te recompensando Porque você Porque senão Não vale a pena para mim Quando eu faço a conta, sabe Porque foi muito Tipo Nem se eu ganhasse Dez milhões Que Deus não ia te colocar Para passar por Por aquilo que você passou Para depois falar Dez milhões Trinta milhões Não tem dinheiro Então você prefere acreditar Que tipo Eu me dediquei Meu conteúdo Foi a hora certa Foi Pessoa certa Personalidade diferente Na internet Acabou Deu certo Porque senão Dá uma bugada É muito diferente Porque eu acho que Tem gente que começa Na internet Está com uns 15 16 anos Eu já fui um pouco Mais velha Eu já estava com 20 Muito mais velha Mas tipo assim Eu já tinha trabalhado Já tinha feito faculdade Porque geralmente Começa quando o povo Está no ensino médio O povo começa a ficar famosinho E eu já Já vi umas coisas a mais Então acho que Isso que me deu mais o choque Tipo Nossa Tem menina que ganha 15 mil Para fazer propaganda De gominha de cabelo Sabe Vai tomar no cu Sabe É umas coisas assim Não desmerecendo O trabalho dos outros Eu gosto de me esforçar Mas às vezes A gente vê umas públicas E pelo amor de Deus Olha aqui Menina com aplique 15 mil Para fazer aquilo Que para mim é muito Acho que é muito mais até Muito mais Cara Ai Ficou Que eu tento Eu fico inconformada Com o valor Ai eu tento Pelo menos Vou dar uma melhor Aqui né Fazer um negócio daorinha Às vezes Eu estou com preguiça Você roteiriza Algumas públicas e tal Tento fazer Não é sempre Que dá para fazer Um negócio legal Porque às vezes Eu estou meio mal E às vezes É de um dia para o outro Também É de um dia para o outro Mas Tentar pelo menos Fazer um dinheiro Valeu a pena Mas Tem umas coisas Que eu vejo Que eu fico Nossa senhora Esse povo ganhou O dobro de mim E está fazendo Com o cu na mão É Às vezes dá Às vezes dá um incômodo Você fala Mano Olha como eu fiz a minha E ganhei X Olha como tal pessoa fez E ganhou 5X Mas aí eu falo Mano Outra audiência Outro Outro Briefing que passaram Para essa pessoa Eu vou fazer o meu Sem olhar para o dos outros E é isso E aí continua dando certo As coisas para você Estão Continuando progressivamente Melhorando Tudo certo Tudo maravilhoso E você não pensa Em sair de Sorocaba Deus me livre Deus me livre Eu fiquei nervosa Aqui hoje Muito grande Mas tem foto dele Na padaria Comendo coxinha Isso não é justo Isso não é Sorocaba Isso é apropriação regional Isso é apropriação Fernando Sorocaba Você deve aos Sorocabanos Uma dívida Você deve pagar Indenização a nós Derrubem o Insta dele Derrubem o Insta dele Agora Isso é errado Irmão Ele é um simonista Ai caramba Eu estou morrendo Ô é seu primeiro podcast solo É isso Você deu essa honra Para o Vênus Eu saí É como se eu tivesse saído Da Disney É E tivesse indo Para a minha carreira Sabe Debuta álbum Debuta álbum Porque eu estava na Disney Coisa Nossa é minha Disney Tipo Ah não Você vai fazer tal coisa Tal coisa Não deixa essa menina sozinha Corta o palavrão Dessa menina Segura essa menina Script né Fala isso aqui Fala isso aqui Trabalha 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 Brincadeira Não é assim Mas é assim sim Aí Aí A cara da Letícia Aí Hoje é minha primeira vez Em um lugar sozinha Meu Deus Aí eu estou tipo Baile e saída Louquinha Working ball Working ball Toda mais de aula I can't be tamed I can't be tamed I can't be tamed Uma vez Uma vez eu briguei Com os Fã do Prior Hum Por que né Você comprou essa briga né Não ele tinha postado um vídeo E eu achei hilário E eu falei Vou fazer igual Aí eu fiz um vídeo igual E os caras ficam putos Sendo que foi uma homenagem Eu estava homenageando Que vídeo que era Aquele Vai dar treta de novo Aquele Aqui quem fala É o frango pior Não sei o que Olha o tal suplemento Não, não, não E ele tipo Falando Aquela vibe dele Ícone Então foi uma homenagem Não foi um deboche Foi uma homenagem não Você não é debochada? Eu não Eu sou Senhor Jesus Cristo Eu hein Então esse foi seu cancelamento Os caras falaram Cara gente Vai te pegar na rua Eles queriam me pegar na rua Eles Eles não sabiam onde eu morava Mas A gente sabe onde eu moro Eu falei Eu sei que vocês não sabem onde eu moro Não Isso foi sério? Essa parte foi sério? Sério Eles falaram A gente vai te pegar na rua Eu falei Mas vocês nem sabem onde eu moro Ah gente Sabe Mas eles não sabiam Eu não sei se eu não tenho medo de morrer O que acontece comigo Mas eu fiquei com medo Você parou de sair na rua? Não Ah Por causa da polêmia Eu tava em casa mesmo Não sei o que eu tô falando Mas não tá sem sentido É isso aí Não tá sem sentido A gente tá entendendo o que você tá falando Sinto sua falta Pai Eu sempre falo isso Quando eu perco a gente de raciocínio É isso Porque é um assunto que É o meu quebra-gelo Quebra-gelo, né Quebrou o tabu Fala do meu pai Fala Odeio meu pai Isso é verdade ou não? Verdade Não é mesmo? Ai, meu pai não é legal Hum Por que que seu pai não é legal? Você não mora com seu pai? Eu não Não, meu pai Meu pai é um homem bom Ele só não é um bom pai Enquanto ser humano Ele é bom É Uma boa pessoa Ele é paga imposto Cidadão de bem Cidadão de bem Você tem contato? Não Há muito tempo? Aham Ó Nove anos Sem contato Zero Zero Nem quando ele começou Sei lá Viu sua propaganda na TV Ou viu seus vídeos Ele não Ele não se manifestou Não Ele não sabe Ele não me reconhece, né Ah, entendi Tipo assim Eu virei adulta, né A última vez que ele me viu Eu era criança Isso era bem diferente? Eu era gorda E usava óculos E usava seu cabelo preso E eu não tirava jaqueta Porque era o meu cobertor Assim, aí eu ficava com a jaqueta Eu era assim Eu era Eu merecia sofrer bullying um pouco Vocês estão com uma cara Relato Sei que a gente tá escutando Seu relato A gente tá escutando o relato É que quando eu converso Com as minhas amigas Elas ficam tipo É, seu pai é um bosta, né Seu pai é um bosta, né Elas dão Dão incentivo Vão elevando Vai, Laura Vai, Laura Fala mal do seu pai Vai, garota Vai, garota E eu tô tipo Meu pai é um bosta E vocês estão Não, tão certa Não, tão certa Não, pode falar mal do meu pai Pode? Fala mal do meu pai Eu deixo de falar mal do meu pai É, senhor Serafim É, Serafim Serafim é da minha mãe Ah, então desculpa Deixa pra lá Então eu não vou dar recado nenhum Senhor, senhor Senhor, senhor Senhor, pai da Laura Serafim Senhor, pai da Laura Serafim Pô, vacilou, hein, irmão Tome tanto, hein, irmão Vacilou, hein, irmão Vacilou aí, hein, bro Militamos Militamos, agora Pintamos a unha pela paz Pintamos a unha pela paz Pintamos a unha pela paz